Forró e Flata Louca No compasso do seu coração De maiz Teu beijo, teu sabor é bom demais Não sai O gosto, o cheiro, teu amor de mim Não sai, não sai Assim feito rima e canção Assim feito amor e paixão Quero te amar, feito lua e céu A criança e o papai noel Quero te amar, sem a dor do seu adeus Eu e você, uma oração e teus Uma oração e teus Demais O teu olhar pra mim é bom demais Me faz, me faz tão bem te ver querendo mais Demais, demais Assim feito sol e vapor Assim feito a tela e o pintor Quero te amar, feito lua e céu A criança e o papai noel Quero te amar, sem a dor do seu adeus E eu e você, uma oração e teus E eu e você, uma oração e teus Uma oração e teus Eu e você, uma oração e teus Pisada louca Demais